Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. E agora a gente vai resolver o exercício 2583, Shihim Shihion. Ele é basicamente um problema, que você recebe um número de casos de teste, aí cada caso de teste você vai receber um outro valor, que seria o número de linhas. E nessas linhas você vai receber, por exemplo, uma palavra sapo, aí você recebe em seguida um Shihion, Shihion significa afastar, ele vai mandar embora o que você tem na sua mão, é como se tivesse um inventário. Então ele vai começar o inventário vazio, você não tem nada na mão. Então se você disse sapo Shihion, significa que você vai mandar ele embora, só que como você não tem, então não faz sentido, não vai eliminar nada. Já o Shihion, ele faz com que você puxe algo para o seu inventário. Então por exemplo aqui, bala, está escrito errado, está escrito Shahim, então esse aqui não vai ser puxado. Já o vela, vela, Shihion, ele vai ser puxado para dentro do inventário. O copo, Shihion, ele vai ser puxado para dentro do inventário. Então no final das contas é para você pegar e mostrar, imprimir em ordem alfabética o que tem no inventário do personagem, certo? Então é copo e vela. Ele recebeu primeiro a vela, depois o copo, mas é a ordem alfabética, então ficou copo e vela. Já aqui, ele falou três, que seriam três linhas que vão ser lidas a seguir. Aí eu tenho galo, Shihion, então ele puxou para o inventário. Galo, Shihion, ele pegou e afastou o galo. Então primeiro ele puxou, depois ele afastou. E depois em seguida tem a raposa, e a raposa, Shihion. Então no final ele vai imprimir somente a raposa, porque o galo foi puxado e depois foi afastado, né? No inventário. Então é basicamente isso que o problema pede. Então vamos lá para o exercício. Eu já coloquei aqui dentro do input as nossas entradas, e já criei aqui o nosso arquivo, 2583. Então ele pede aqui primeiro para ler um valor que seria o C, eu acho que é C. Então, let C recebe par sint de line.shift. Lines.shift. Então eu vou fazer um for, let caso de teste recebe 0, enquanto o caso de teste for menor do que C, caso de teste mais mais. E agora eu vou fazer a leitura do N. Então para cada caso de teste eu vou ter um valor de N, que seria a quantidade de linhas que tem em cada caso de teste. Então, let N, e daí ele recebe o par sint de lines.shift. E eu também vou fazer um for aqui, let I, começa em 0, enquanto o I for menor do que N, I mais mais. Então agora eu já estou percorrendo as minhas linhas de cada caso teste. Então eu já tenho a estrutura pronta para ler cada uma das linhas aqui. Agora eu preciso ler a linha e fazer um processamento em cima dela, né? Então, let line recebe lines.shift. Beleza? Agora eu preciso fazer um processamento em line. Line, eu tenho duas palavras, então eu posso dar um split dela. Eu dou um split com espaço em branco para eu separar as palavras, né? Aí, em seguida, eu vou ter que criar um inventário. Eu preciso do inventário para saber... Aqui, ó. Eu tenho o sapo e daí eu jogo isso para dentro do inventário. Eu vou fazer o processamento também da segunda palavra dentro da minha lines lá, né? Que seria o x-rin ou x-rion. Então se line no índice 1 for igual a x-rion, ele está afastando o objeto. Caso contrário, se não c. Lines no índice 1. Eu vou colocar estritamente igual, né? Porque se tiver um maiúsculo, talvez dê errado, né? Eu acho que tem que ser estritamente igual com c. Mas também a comparação no igual, ele é case-sensitive. Mas, de qualquer jeito, eu vou usar estritamente. Então, caso ele for x-rin, com i mesmo, não x-rin, né? Aí ele vai fazer o processamento que é puxar o objeto. Então, x-rion, ele afasta, x-rin ele puxa. Então agora eu preciso de uma estrutura de dados que seja o meu inventário. Ele diz o seguinte, que se eu chamar o x-rin e eu já tiver o objeto no meu bolso, ele não é para puxar. Então, eu não posso ter 2, eu só posso ter 1. Então, como ele não aceita repetições, eu acho que a melhor estrutura aqui seria o 7, né? Que o 7, ele não aceita repetições. Então, eu vou colocar let inventário do personagem, né? E esse inventário, ele vai ser um new set. Beleza. Então, agora eu já comecei com o set vazio, isso mesmo. Então, caso line, no caso, se o inventário tiver line no índice 0 e eu estou dando um x-rion, eu quero eliminar o meu line no índice 0, né? Então, por exemplo, se já tem sapo lá dentro, eu quero eliminar. Não é que nem aqui, ó, galo. Já tinha galo lá dentro, então eu preciso eliminar o galo. O que eu faço? Eu verifico. O inventário tem galo dentro? Se tiver, então eu faço o quê? Eu elimino. Como que eu faço para eliminar? Inventário, ponto, delete, line no índice 0. Beleza? Então, agora eu já estou deletando. Eu peguei e empurrei ele, né? E se eu der um x-rion? Aí é só eu dar um add, né? Dentro do set. Inventário, ponto, add, line no índice 0. Beleza? Então, se o line no índice 1 for um x-rion, eu adiciono o line no índice 0. Se for um x-rion, eu deleto. Se caso, ele já tenha, né? No final, eu preciso imprimir a palavra total. Total. Seguido de... A lista ordenada do meu inventário. Então, o que eu faço? Eu vou pegar inventário. Eu vou ter que converter para um array para poder ordenar, né? Senão, eu não consigo ordenar. Então, array, ponto, from, inventário, ponto, sort. Aí, agora eu consegui ordenar. Mas, agora eu vou ter um array ordenado. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero uma lista de palavras separadas com um pulo a linha. Então, ponto, join. Eu vou juntar minhas palavras com um barra n. Beleza. Então, vamos ver o que acontece se eu executar isso aqui. Total, copo, vela. Total, raposa. Será que é isso que a gente tinha lá? É exatamente isso que ele deu de entrada. Então, se eu for lá no debug, vamos ver o que acontece. Então, lá no debug... Bom, tem uma entrada aqui. Vamos ver o que ele tem aqui dentro. Só tem um caso teste. Tem vários. Vamos tentar aqui. Pegar a saída válida. E vamos lá no nosso exercício. Vamos jogar aqui dentro o que tinha lá no debug. Vamos limpar o output e vamos executar. Copia aqui, cola e apaga. Que não faz parte do problema. Então, se eu executar... Bom, ele disse que está idêntico. Então, vamos lá testar. Espero que não aceite shihion e shihim em letras maiúsculas, né? Vamos ver. Enviamos o nosso problema. Ele está sendo avaliado agora pelo URI. Porque ele é um online juiz, né? É um juiz online. Então, ele está avaliando. Online submissões. E foi aceito. Shihim, shihion, foi aceito. Problema 2583. O problema 2153, ele não foi aceito. Eu tinha começado a gravar o vídeo e eu cancelei. Porque eu não consegui entender o que era o erro. Porque eu fui lá no debug e o debug estava bugado, né? Aí eu fui lá no fórum e no fórum dizia que o debug estava bugado. Aí eu não sabia o que era o problema. Daí eu resolvi parar de tentar, né? Mas o problema dessa vez era o 2583 e foi aceito. Vamos lá ver qual que era o código. Então, esse foi o nosso código. Nossa solução do problema 2583. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui o vídeo. Se gostou, deixe aí seu gostei no vídeo. Comentem. Compartilhem com seus amigos para eles aprenderem também sobre lógica de programação. E se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo. E você sempre está em dia com a sua lógica de programação. Era isso e... Fui!